E aí manos, tudo certo, tudo beleza com vocês, bem vindos ao canal Viver Games Galera, dando continuidade na nossa série dos mods aí, tô trazendo pra cá então um Lada, é isso aí Um carrinho meio que popular, não no Brasil, lógico né, mas muito utilizado lá fora, tá É um carrinho bacana, ele é bem bonito, ele tem uma sainha traseira, né, não tem sainha lateral Mas tem uma dianteira aqui, um parachaxizão bem bonito, tá, esse farolão Vamos dar uma olhadinha por dentro, acende como todos os outros mods, né, mas não tem mod de condução, não tem nada disso Pelo visto é manual, por dentro ele é bem bacana Cara, carro top, gostei do carro em si, eu achei bem bonito Tem outros estilos nesse mesmo carro, tá, eu vou trazer também pra vocês darem uma olhada, logicamente Mas, vamos começar com um teste básico aqui, né Ah, tem manhã de condução sim, ó, será que muda por dentro? Não Vamos ver Off Ah é, não muda nada, beleza, vou deixar tudo desligado Ok E é isso aí galera, se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal, né, estão gostando da série de mods Vai se inscrevendo aí no canal, beleza Galera, não esquece, deixa aquele joinha, aquele likezão, porque isso ajuda muito nos engajamentos, fechou? Isso ajuda muito no canal Deixa nos comentários aí, no final do vídeo, se vocês vão querer ou não o mod, que eu lanço pra vocês o link aí, tá Todos os links que eu lanço são links confiáveis, então pode ficar numa boa, pode baixar numa boa Legal galera E aciona o sininho de notificações, vídeo novo de segunda a sexta-feira É manual mesmo? É manual, ó Bom, barulho do motor bem bonito Traçãozinha dianteira Queimando o pneuzinho Cara, modelinho comum que eu peguei, né, de início como sempre, só pra fazer um testezinho básico aqui E ó como o carro cresce bem, já estourou a terceira, hein Ah, velho, o carrinho anda legal, mano Funcional por dentro? Funcionalzinho por dentro, ó lá mexeu, ó, tu viu? Cara, como é que isso tá marcando? Nossa, isso é um ponteirinho de nada, velho Mas é um carro bem bacaninha, eu gostei Anda bem Vamos testar na curva ali, tem uma curva fechadinha na frente, que é onde a gente vai entrar Olha, já estourou o motor ali RPM, não o motor, né? Cara, entra bem, tá fazendo bem a curva em alta, 160, caraca, velho Freio, tem uma resposta muito boa Freou bastante o carro E ó que é o modelinho comum, hein Ó, não saiu, galera Achei que o carro ia sair ali de traseira e não saiu, hein Caraca Olha só como se desenvolve Cara, se desenvolve bem demais o bicho Nossa, tô muito confiante no carro Muito confiante Olha aí Nossa senhora, eu peguei confiança demais no carro Demais mesmo, gostei Se os outros dele forem assim Sensacional Sensacional mesmo Olha só Olha como o carro se desenvolveu e como o carro freia rápido Bah, da hora demais aí Da hora demais, aqui é o quê? Uma estrada meio acabada É uma estrada meio acabada Vamos rodar Ele demora um pouquinho pra se desenvolver na segunda, né? Mas assim, é um carro que dá pra respeitar Pô, tá andando bem, véi Ó, tranquilaço o carro É galera, eu vou dizer de cara assim que desse primeiro aqui eu já gostei Nossa, olha aí Vem fazendo tudo com muita velocidade, ó Ó Olha só Fez muito bem as curvas Lógico, agora eu dei uma bela demanda diminuída, né? Porque aqui o troço ia ficar feio, ó Mas olha aí, ó Olha a resposta do carro Pá, de boa galera Foi bom, foi bom Carrinho surpreendeu Surpreendeu mesmo Ladinha nas montanhas Top Vou mostrar pra vocês os outros modelos dele agora Vamos dar uma olhadinha ali Bom, mas pra vocês verem como o mod é bem completo Ele vem com vários modelos, tá? Nós estamos usando esse aqui Não usei o Comfort Light, nem o Comfort Porque aqui eu não vejo moral pra usar esses carros aqui, sinceramente, tá? Mas esse aqui eu já gostei mais Clássicozinho Outro Comfort O esportivo Que é o que nós vamos pegar agora Porque eu acho que vai ser bem bacana Modelinho esportivo dele Por dentro eu acho que não muda nada Como eu imaginei Tudo igual Ele vem com um pequeno aerofolezinho ali Não sei se vai fazer diferença Porque Se o carro se manter na mesma pegada Caramba Ele Segura muito nas curvas E ó, eu acho que vai manter a mesma pegada Acelerou um pouco mais rápido só, né? Que é o modelo esporte dele Ele tem que ter uma coisinha diferente, né? Nossa, aqui dá pra vir fazer um driftão, ó Não sei nem onde é que eu tô indo parar aqui Mas ok Vou pisar nessa estradinha meia louca aqui Cara, tá indo bem demais, velho Bem demais o carro O carro se segura muito nas curvas Muito Tá, tá assim, ó Tá outro nível, tá ligado? Tá outro nível Olha só Já metemos uma quarta aqui em cima das montanhas No bagulho Tá sensacional o carro Eita Olha aí O carro saltou e eu consegui controlar, galera Olha só o controle que esse carro tá tendo Ah, já sei Isso aqui foi num ralinho antigo que eu fiz Ai, ai, ai Uh, a placa não tem física Ainda bem que a placa não tem física Porque se não, vocês já viram, né? O estrago ia ser feio Mas olha que teste Pra dizer que a gente não tá levando o nível do carro no máximo, tá ligado? Tamo correndo Ai, sobre as montanhas Vamos, recuperou Caraca, meu Apertou o bagulho ali, hein? Mas olha só Ele dá aquela escapadinha de frente Ele já dá aquela apassionadinha Não Você é burro, cara Que loucura Como você é burro Que coisa absurda Isso aí que você disse É tudo burrice Apassionadinha é bom, né? Distracionadinha E o bichinho vem, ó E eu tô forçando, hein, galera Não tô pegando leve com o carro, não 100 por hora aqui em cima Olha aí Olha como o carro responde até nos buracos Até nos buracos, velho Ah, muito bom Muito bom esse aqui também Olha o modzinho surpreendente Surpreendeu mesmo, hein? Botei até uma quarta já De tão fácil que guiar esse carro aqui, galera Ai, agora eu me puxei Nossa, e o carro não quebrou O carro não quebrou nada, velho Nada, nada O carro tá inteiraço Caraca, mano O carro é feito de aço Tudo no carro é feito de aço Só pode Olha aí O carro se recupera bem nas curvas, velho Cheguei E vou continuar indo pra lá Bom Tá aprovadíssimo esse aqui também Vamos pegar o outro modelo dele agora O último modelo Que eu acho que deve ser um pouquinho mais Cabuloso desse que esse aqui, né? Galera, troquei E esse aqui tem turbo, hein? Esse aqui é mais cabuloso mesmo Todo fumê Como é que é por dentro, será? Igual o outro De boa E esse aqui é brabo, hein? Ó É, esse aqui tá em outro nível Mas se segurar tão bem nas curvas como os outros Não tem problema não Olha isso Caraca, velho Segura bem O bicho segura nas curvas Vai, freia bem também Galera, o bicho distraciona de terceira, mano Olha aí Vem com tudo Ele vem distracionando com tudo Não quer nem saber, mano Nossa Esse mod desse lado aqui é um espetáculo Um espetáculo É muito bom Olha só O carro responde muito, galera Tá valendo muito a pena esse mod aqui Sensacional O cara que fez tá de parabéns Nossa Cheguei no topo da montanha aqui ainda Pisei Olha a quarta desse carro com turbo 0.7 de pressão só Olha isso Galera, muito bom mesmo O carro freia bem Faz curva bem pra caramba Bah, tá Assim, ó Sensacional Muito sensacional o mod E anda muito, né Bah, top É, agora abusei Agora é certo que eu abusei Agora eu abusei total, né Não ia ter como mesmo Galera, toma uma partezinha da pista aqui Que nós vamos pegar a velocidade Mais alta que der com ele Só pra testar, tá ligado Vou acelerar o carro no talo Limite dele Ele é firme nas curvas mesmo Então vamos que vamos E vamos ver o que acontece Ihhh Motor danificou Mas é pouca coisa Olha aí Duzentos e poucos lamas por hora Esse carro aqui é demais, hein Até o turbo se danificou Mas tá muito bom Muito bom Caraca, e é bom de freio o bicho, hein Travou as rodas É bom de freio É bom de freio Beleza Manos, deixei uma supracinha Agora pro final Não sei se vai dar certo Testar essa coisa, né Mas vamos ver Qual é que é Galera, tô com uma barbaridade total Aqui Cara, nem sei dizer o que é isso aqui Olha só Dois tubos de Deve ser Combustível de foguete E eu nem sei o que é o do meio, velho Deve ser nitro Onde é que tá o meu botãozinho do nitro Aqui é o botãozinho do nitro Olha só que doideira isso Que doideira Cara, é uma aberração Como é que é por dentro isso aqui? Caraca, velho É um bagulho de avião por dentro Minha nossa senhora Olha o tubo de nós ali Ei, é manual Caraca, velho O bicho é manual Cara, como é que eu pegar a velocidade com isso aqui? Eu não sei Arbaridade Olha isso Nossa senhora Vai até a cesta só Eu não sei nem como é que ativa Aquelas turbinas dele ali Vou ter que descobrir como é que ativa as turbinas Mas cara É meio insano isso aqui, hein? Olha só Como é que será que eu ativo essa coisa aqui? Eu vou descobrir Manos, adicionei alguns botões aqui Que eu achei muito louco Na real, olha só Não sei pra que isso serve, tá? Mas abriu Fechou E tipo aqui ele Abre isso Nossa Nossa Que isso Para, velho Nossa senhora Isso vai dar ruim Isso vai dar ruim Que é tipo Aqui eu já estou nitrado E olha a velocidade disso Que absurdo É muita velocidade Muita velocidade Só com o carro normal, velho Imagina com o motor foguete Cara, vamos ativar o motor foguete E ver qual é que é Nossa Mãe do céu Que absurdo Não vai rolar Não vai rolar Não vai rolar Vou quebrar no meio Sai Nossa senhora Caraca Eita Carro virou Nada Nada Que isso Tá, beleza Vamos fazer um testezinho De um outro aqui Galera Agora eu vou testar Um brinquedo bem diferente Deixa eu ver Como é que aciona isso Eu acho que deve ser Aqui, ó Olha só Que viagem Pois é O que? Tem uma metralhadora Caraca, mano O carro tem Uma metralhadora Como assim, velho Nossa senhora Muito viajado Bom Como é que eu faço Pra tirar esse bicho do chão Eu não sei, né Mas tipo aqui Ele tá andando E agora Como é que eu faço Pra decolar E aí Aqui subiu, ó Aí, aqui desce Não, 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 não Não, não, não Ah, é aqui Pro lado mesmo, ó Olha, que tranquilo Rapaz Não é difícil Controlar isso aqui Não Olha aí Que viagem, velho Olha só O carro voador Cara, que doideira Será que eu consigo Pousar isso aqui? Nossa senhora E ele é rápido, mano Ele é rápido pra caramba E se eu apitar no freio? Não dá em nada Ai, ai, ai Pera aí Cadê? Eita É, o problema é que agora Eu não tenho freio Ai, 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 ai Sobe, sobe, sobe Não, 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 não É Pouso efetuado com sucesso Caraca Beleza É isso aí, mano Se vocês gostaram dos vídeos Não se esqueçam Se inscrevam no canal Deixa o likezão E acionem as notificações aí Valeu e até o próximo